E depois das pessoas que lêem búzios, deveriam existir as pessoas que lêem moeda Atenção Olha, você tá com a vida um pouco encalacrada, tá? Dá pra ver daí? Dá pra ver daí? Dá pra ver daí? Ó, você tá com a vida um pouco encalacrada, você tá com um por cima Eu acho que seus valores estão invertidos, tá? Essa moeda de 200 liras virada pra cima, você pode ver aqui essa belíssima moeda pra você Olha o foco perfeito Ela representa o que? Uma abundância no campo da sua independência Tá bom, quem acredita... Acredita? Quem não acredita não acredita Agora o Silvio Santos pergunta uma parada absurda Quem quer dinheiro? Oi! Você quer dinheiro? Não, Silvio Eu quero amor, paz, dignidade Mas isso você não pode me oferecer, Silvio Porque amor, paz e dignidade vale mais do que barras de ouro É isso aí, rapaz, concordo, muito bonito o que você falou, viu? Eu vivo minha vida desse jeito Você tem razão, eu tô deprimido Meu Deus do céu Quem quer dignidade? Oi, olha o aviãozinho da dignidade Quem pega? Não é ninguém Tem uma informação muito interessante que a gente viu aqui na internet no intervalo Tinha uma ilha no Pacífico, eu não sei onde é mais, qual é a ilha exatamente Eu acho que eles tinham um dinheiro gigante O dinheiro era imenso, ele tinha um metro e meio de altura, ou dois metros de altura Essa ideia é absurda Isso no início do século, não agora, tá? Do outro século, não é isso É... Que absurdo um dinheiro gigantesco com dois metros Imagina hoje, tendo que carregar uma nota de cem Ah! Ah! Moço! Ei, você! Venha que me ajude a carregar essas notas de mil Espera aí, onde você está indo? Polícia! Ele levou minhas notas! Só que a senhora, ele não pode ir longe com as suas notas Agora, olha, você que acha que dinheiro é tudo, dinheiro é tudo, dinheiro é tudo, dinheiro não é tudo não A gente vai provar já já pra você Tem gente que lava dinheiro, né? Que coisa incrível, cara Botar dinheiro na máquina de lavar É, é mesmo, rapaz Impressionante É ilegal Olha, então, você que acha que dinheiro é tudo, vou fazer uma música pra provar uma teoria aí, vamos lá Como sei, Thiago? Ah, não, não Pra você que pensa que dinheiro é tudo Dinheiro não é tudo não, meu irmão Como se pode comprar a vida e a morte Isso não se pode, não Dinheiro é bom pra quem merece Mas ele pode fazer com que você padeça E nunca se esqueça Do dinheiro não Mas o dinheiro pode me comprar uma casa imensa Onde eu levo meninas Que cobram mais ou menos um dinheiro E como caviar E vinhos muito caros Deixa a cara de uísque E vou pro meu furô Bem quentinho, lindo furô Nem tem bolhas, mas dinheiro Não traz felicidade Dinheiro não é tudo Tem outras coisas que importam nessa vida Dinheiro não traz nada de mais Pra que que o dinheiro serve? E o que que ele faz? Quem quer? Andar de iate Passar dois anos de férias numa ilha no Caribe Pra que que se serve? Comer camarão todo dia Não passa fome, sem serviço de saúde Tem roupas boas Um carro importado que corre pra caramba Pra que que serve morar num apartamento Comertura em Ipanema De frente para a praia Que vale oito milhões de reais Quem quer isso? Dinheiro não serve pra nada Dinheiro não serve pra nada Dinheiro não compra felicidade Manda buscar Dinheiro não serve pra nada